Os inúmeros episódios de racismo sofrido por Babu no BBB20 estão dando o que falar. Seguem com a gente aqui para entender o que está rolando dentro da casa mais vigiada do Brasil em mais um giro Catraca Livre. Para começo de conversa, eu gostaria de falar um pouco sobre representatividade, já que dentre os 20 participantes da edição 2020 do BBB, apenas dois são negros, que é a médica Thelma Cis e o ator Alexandre Santana, o Babu. Isso num país em que mais de 55% da população se declara preta ou parda, de acordo com dados divulgados pelo IBGE em 2019. Achou alguma coisa estranha aqui? Nós também. Afinal, nunca se mostrou tão necessário levantar a questão sobre as diversas situações de racismo envolvendo o Babu no BBB20, e que levaram milhares de pessoas a fazerem uma enxurrada de críticas nas redes sociais, denunciando as atitudes dos demais participantes. Para quem não acompanha o BBB20 desde o começo, vale lembrar que o Babu começou o Rearte como um dos favoritos a faturar o prêmio de um milhão e meio de reais. Em frente de outros homens participantes, ele demonstrava uma série de vantagens em relação aos demais brothers de confinamento. Seja pela idade, por saber ouvir as mulheres participantes, e sobretudo, por apoiá-las nos momentos mais tensos da disputa. Uma forma de empatia que talvez tenha se desenvolvido por alguém que na infância era chamado de Babuíno, e que para enfrentar o ataque racista, resolveu adaptar o apelido que mais tarde se tornou um nome artístico. Infelizmente, outros participantes do Rearte não tiveram essa mesma empatia com o Babu. Afinal, em poucas semanas de confinamento, ele passou a ser alvo de um tipo de racismo que se manifesta de uma forma muito mais sutil do que um xingamento sobre raça. O próprio Babu já havia falado sobre isso no BBB. Em conversa com o Prior, após a saída do Lucas do programa, ele disse Essa fala do Babu acabou não repercutindo tanto na época, mas é a base do racismo do qual ele é vítima, e que voltaria a se manifestar em diversos outros momentos e também com outros participantes dentro da casa. Em uma conversa envolvendo Daniel, Marcela, Gisele, Mari, Fla e Ivi, que na época eram todos integrantes do grupo VIP no reality, falavam sobre a limpeza da cozinha. Até que o nome do Babu surgiu na conversa. Juro, eu tenho dó, porque ele está há muito tempo na xepa. Eu pensaria em tirar ele um dia. Afirmou a Marcela que foi questionada pela Gisele. Pra brigar com a gente? Na sequência, o Daniel fez a seguinte declaração. É, a imagem dele eu só vejo lá, na xepa. Agora aqui, no VIP, não vejo a imagem dele. A conversa prosseguiu sem que nenhum dos participantes contestasse ou repudiasse a fala do Daniel. O teor da conversa foi reprovado pelo público, que se revoltou e subiu a hashtag Babu não é escravo nos trendings do Twitter. Em outro episódio, quando a Ivi estava tomando sol na piscina, a modelo viu o ator passando pela cozinha da xepa e disparou. Babu, quando vai pro paredão, faz greve de cozinhar, né? Perto dela, no momento, estavam o Felipe Prior, a Mari e a Marcela. O único a defender a decisão do Babu foi o Prior. Não, não é. É que hoje ele não queria. Aí é foda, o cara tá pensativo, né? E aí fica uma pergunta no ar. Por que será que a Ivi chegou à conclusão de que o Babu tá ali apenas pra servir? Já as situações envolvendo a Marcela são ainda mais complexas, já que ela tem o costume de reproduzir as reações do ator com o objetivo de enfatizar a imagem de Babu como um participante rabugento e agressivo. O engraçado é que, ao mesmo tempo, ela passa pano diariamente pro Daniel, considerada por ela só um cara atrapalhado e sem maldade, que perde estaleca sem querer, e que não tem culpa de afetar a distribuição de comida na casa. Observando essas situações na casa, fica difícil não imaginar até que ponto o isolamento do Babu na casa não é reflexo de um país tão acostumado a naturalizar o racismo. Até que ponto o BBB não nos ensina de forma didática a causa e a consequência de um problema que nos negamos a discutir? O ex-BBB Rodrigo França falou sobre isso ao UOL. Nós vivemos em uma sociedade com comportamento escravocrata, que enxerga o homem negro como um corpo longe de afeto e de intelectualidade. Ele continua sendo visto como bruto, marginalizado e que só existe para dor e carga de trabalho. Pelos estereótipos, ou você vai ser um marginal ou hipersexualizado, o negro sarado de sunga branca. São efeitos de uma estrutura social puramente racista, que precisamos admitir que existe. Como o Babu não assume esse papel de hipersexualizado e tem sua intelectualidade negada, ele vai ser colocado no extremo do monstro, do bicho. Como os episódios de racismo envolvendo o Babu repercutiram muito nas redes sociais, a gente resolveu ir para as ruas para saber o que as pessoas acham sobre tudo isso. Clica no card aqui para conferir esse vídeo. E você, o que acha das situações de racismo vividas pelo Babu no reality? Conta para a gente aí nos comentários. E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar um gostei e também de assinar o nosso canal para saber dos nossos próximos conteúdos aqui no YouTube. Para saber mais sobre o BBB e muitos outros assuntos, não deixe de acompanhar as redes sociais e o portal da Catraca Livre. Esse vídeo fica por aqui e a gente se vê em breve em mais um Giro Catraca Livre. e a gente se vê em mais um Giro Catraca Livre. E aí Giro Catraca Livre